Olá meu povo de fé, eu sou a Dona Joia Almeida e estou aqui hoje através desse vídeo agradecer a todos vocês por fazer parte dessa família religiosa mas antes de agradecer, eu queria ler um texto que eu vi hoje e esse texto eu achei maravilhoso e trouxe aqui para vocês Vestindo alma de paz, a natureza se refalha, energia dos ancestrais Conto dos Orixás, emoção de rasgar o peito, saudação a respeito nas lágrimas que saltam os olhos no encontro da identidade, do mundo, energia e santidade pulsando a africanidade, a harmonia construída na base nossa real conquista de liberdade está na cumplicidade de sabermos por afinidade nossa em iluminada religiosidade Esse texto é de Eli Odara Theodoro Eu achei ele, gente, muito comovente e fala um pouco, né, de nossas raízes, um pouco da nossa fé e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês de forma de vídeo, de forma de palavras E esse canal foi construído para poder levar um pouco de nossa fé para aqueles que não têm tanto conhecimento e para aqueles que têm conhecimento também estar compartilhando, estar ajudando ao outro mostrando que nossa religião é uma religião maravilhosa que não devemos deixar ela e acabar para aqueles intolerantes que tentam desfazer da nossa fé para eles, a gente tem que mostrar que juntos somos mais fortes Então, gente, eu estou aqui de forma de agradecimento pelos 10 mil inscritos porque esse canal aqui não é forma de agradecimento a gente está fazendo um sorteio de um brinde esse brinde é uma forceira vou estar deixando aí uma demonstração de como ela é que foi doado pela nossa parceira aqui do canal Renata Andrade, pode procurar ela lá no Instagram ela faz, gente, cada joia maravilhosa Entendeu? Então, vou deixar passando aí o vídeo para vocês terem noção e como é que vai ser esse sorteio Vocês que querem participar vão colocar o nome de vocês aqui nos comentários e eu vou estar fazendo um sorteio ainda essa semana para dizer quem foi o ganhador esse ganhador vai dizer ou ganhadora vai dizer um orixá que se identifica se a pessoa não for feito e não souber qual é o orixá de ori pode um orixá que se identifica Oxalai, Manjai, Sant e aí vai dizer qual é o orixá e aí a gente vai fazer essa forceira com esse determinado simbolizando esse determinado Gente, essa daí que é as pulseirinhas que é feita pela E.Q.E.D. de lado meu Ilia Cheia Omi Renata Andrade qualquer informação só procurar no Instagram cada uma mais linda do que a outra uma dessa pulseira vai ser doada para o ganhador do sorteio aí a pessoa vai escolher a de que orixá deseja adquirir tá bom linda isso então é isso eu moro todos os velhos aos velhos que o xalá que o malu a eternidade que é de hoje tome conta de cada um de vocês que dê caminho aberto prosperidade na vida de cada um de vocês que todos os problemas sejam reconquistos e que vinha a solução que a gente merece porém se dobra o juízo pede por fé a gente ao Cristo então essas são as palavras e dou uma joia unida para cada um de vocês Achei